Boa noite, Solaerte. É o Wagner do Guarani Auto Peças. Como de costume aqui da loja, eu também prometi para o senhor, todo produto que a gente vende através do LX, Mercado Livre, WhatsApp, Facebook, até mesmo diretamente aqui no balcão de atendimento, a gente faz a inspeção. Então, aqui ó, acabei de tirar o produto da embalagem. É um produto novo, conforme o senhor viu a descrição lá no site Mercado Livre, porém com alguns detalhes, né? Algumas quinas podem ter algumas quebras, trincas, devido ao armazenamento. Esse produto já chegou com algumas partes, né? Com trincas, quebras na carcaça, mas não impede o uso. E para não voltar para o exterior, a gente acabou ficando com ele dessa forma e deu um desconto para o cliente comprar, que no caso aí foi o senhor. Então, confira aí, acabou tirada a embalagem. Eu vou desmontar aqui para o senhor ver, ó. Tá, essa aqui é a lente da lanterna traseira, né? Farolete e freio. Ela não acompanha o plástico aqui de iluminação externa, tá? Para a placa, não acompanha. Aqui o bojo ótico. Tá novinho, tá vendo? Tá espelhado. A lanterna aqui tá perfeita também, ó. Não tem quebra, não tem trinca. A de cá também, mesma coisa, tá? Tá da forma como no anúncio. E aqui por baixo, ó. Como o senhor pode ver. A gente vai começar a fazer o embrulho dele agora. Então, esse é o sistema de inspeção aqui da loja. Está seguindo conforme o anúncio aí para o senhor. Tchau. Tchau.